Música Esta semana o anúncio do corte de 30% do orçamento das universidades federais gerou preocupação a mais para as instituições de ensino. Na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, onde os laboratórios exigem investimento constante, ajustes nos gastos já vinham ocorrendo há pelo menos dois anos, mas evitando demissões. Agora a gente chegou num limite, então a gente vai ter que começar a cortar postos de trabalho, o que é muito ruim, porque as universidades também são importantes para o desenvolvimento local, para a economia regional. Então em alguns lugares, universidades do interior, Unipampa, FURG, UFPEL, elas são muito importantes para a economia local. Se elas começarem a demitir, isso vai ter um impacto sobre a economia da cidade. Por isso que eu acho que as cidades precisam ajudar a nos defender também. Na última terça-feira, o ministro da Educação, Abraham Ventraub, anunciou o corte em três universidades. A Universidade Federal de Brasília, a da Bahia e a Federal Fluminense. A alegação é de que haveria balbúrdia e baixo desempenho nessas instituições. Horas mais tarde, em nota oficial, o MEC anunciou que o corte seria em todas as universidades federais. O bloqueio das verbas inclui também os institutos federais. O baixo desempenho das três universidades não é confirmado pelos indicadores. Elas estão entre as que mais ampliaram o número de artigos nos últimos dez anos. Segundo o Ministério da Educação, o corte para todas as instituições atingiria R$ 2,5 bilhões. O argumento do MEC é de que o país precisa investir mais na educação básica e menos no ensino superior. Acho lamentável cortar verba da educação, tendo em vista que são os incentivos em pesquisa e tecnologia que fazem com que o país vá para frente. E tem uma galera aqui muito legal, muito bacana, fazendo pesquisas maravilhosas para o rumo das nossas cidades, para o rumo da saúde, da própria educação. Já reduziu quase metade de 2016 para cá. Então a gente já vê que o pessoal terceirizado já está quase sem salário ou está sendo parcelado. Tu vê que a estrutura não é a mesma, falta de professores também. Os professores estão juntando turmas para poder dar conta. O jeito que está o desemprego aí, aí a gente tem que batalhar tudo de novo. Mas dá sim, dá uma insegurancinha da gente também. Eu acho bem importante a gente dizer que não existe essa dicotomia entre universidades versus ensino básico. A gente tem que lutar por mais verbas para educação em todos os níveis. O Estado tem sete universidades e aproximadamente 30 institutos federais. E aí Legenda Adriana Zanotto